Então, vamos falar um bocadinho mais sobre a linha de Bio-Extratos, certo? E para quem não viu ainda a tua participação neste programa, o que é que abrange a Bio-Extratos? Quais são os produtos? A Bio-Extratos é uma marca de cosmética capilar que está em Portugal há 11 anos. Nós somos uma empresa brasileira e nós estamos em Portugal há 11 anos e trazemos para Portugal o melhor que existe na cosmética capilar porque são produtos à base de produtos naturais. Então, todos os nossos produtos são à base de frutas, flores, plantas, seivas. Então, é o que de melhor existe no mercado para tratamentos de queda, tratamentos de fortalecimento, para recuperação da fibra capilar que está danificada por efeito de químico, efeito de sol. Então, a Bio-Extratos é uma empresa de cosmética capilar que visa a qualidade e também a recuperação e tratamento do cabelo. Quando falas do efeito dos químicos, é o quê? As tintas, por exemplo? Tintas, descoloração, progressivas, alisamentos. As mudanças que normalmente nós mulheres gostamos de fazer e que depois acabam por danificar o nosso cabelo. E os homens também, que eu já fiz uma dessas no cabelo, já há alguns anos que não faço. E cada vez mais, não é? Cada vez mais é. Acho que é interessante a mudança. E acho que os homens também devem ter o seu preocupação com a estética. Sim, é verdade. Porque são para as mulheres, a mulher põe o fora de casa. É verdade. Uma altura aí que eu desleixava-me um bocado a fazer a barba. Levava tanto na cabeça da minha mulher. E agora não, agora tem que fazer todos os dias e ela fica toda contente. E muito bem. E então, o que é que temos aqui hoje de produtos lexos? Hoje nós escolhemos um tema... Tirando água, faz parte. Hoje nós escolhemos um tema muito interessante, que é os cuidados com o cabelo no inverno, não é? É importante frisar que cada estação traz consigo os seus benefícios e também os seus malefícios. Não só na pele, mas também no nosso cabelo. É importante lembrar que quando nós iniciamos o inverno, a gente vem de uma época de verão, que é uma época balneária. Então, existe muita agressão na fibra capilar por causa do cloro, da piscina ou da praia. E é uma altura em que nós acabamos por desfrutar mais a vida e não temos assim tanto cuidado com o cabelo, não é? Então, o cabelo já vem mais danificado do verão, não é? E o próprio inverno traz consigo um ressecamento natural por causa da temperatura, porque provavelmente nós vamos tomar banhos mais quentes e a temperatura da água também acaba por danificar o nosso cabelo, não é? Porque utilizamos muito mais das placas de alisamento e dos secadores, porque no inverno não é possível deixar secar ao natural, não é? E sabe banho, o quentinho dos cabelos, não é? E no verão a gente pode tomar banho e deixar secar ao natural, mas no inverno provavelmente a gente não vai conseguir por causa da temperatura, a gente vai sentir frio. Então, eu trouxe... Eu sei porque eu nunca sei que o quentinho... Nunca seca? Nem no inverno, nem no... Nem no verão, pronto. Sabe casa que eu não sei... é outra coisa que eu também estou sempre lá na casa. Eu no inverno não consigo. No verão ainda consigo deixar secar ao natural, mas no inverno não sou capaz. Eu trouxe basicamente todos os nossos finalizadores, que eu quero falar um pouquinho sobre essa alternativa para combater os efeitos do ressecamento do inverno. Eu acho que é a melhor alternativa de todas, são os finalizadores, e aí nós temos várias nomenclaturas. Nós temos finalizadores, nós temos o nome de leave-in, de creme de pentear, porque são produtos que todos são a mesma coisa. É quave também, é utilizada essa expressão, mas são todos para a mesma finalidade. São produtos que ficam no seu cabelo após o enxague. Depois do banho, você aplica os finalizadores. Eles podem ser em forma de creme, eles podem ser em forma de óleo, e hoje a gente veio para falar um pouquinho sobre como combater isso. E não te esqueças, tens um vídeo também para apresentar. Tu é que decides quando é que queres o vídeo. Podemos ver agora. Quer já? Sim. Ok, então vamos ver o vídeo e depois então vamos ver os produtos então. Vamos lá. Ok. Tchau. 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 Muito bem, já vimos o vídeo. Então, uma das linhas mais procuradas, não é? É, principalmente por causa da altura do ano, que é a altura de renovação da fibra capilar, e há uma incidência de queda muito acentuada. Então, nesta altura, é muito comum as pessoas reclamarem de queda. Então, essa é uma linha que trabalha especificamente a queda. Ok. Bom, então, para onde é que queres começar aqui? Bom, todos esses finalizadores que estão aqui, eles têm como finalidade, por exemplo, eu vou pegar esse finalizador que é um dos nossos últimos lançamentos, que é a linha pós-coloração. É uma linha que ela vem com goji berry, que é uma fruta muito hidratante, e ela vem com um sistema de memorização da cor. Ou seja, é comum quem pinta o cabelo, passado alguns dias, sentir que o cabelo vai mudando a cor. Principalmente cores fantasia, vermelhas e cores assim mais coloridas. O azul, o verde. É, cada vez mais existem essas opções de cor. Mas mesmo aquelas cores que são comuns, as vermelhas, as ruivas, pronto, é comum a cor ir desbotando. Eu vi um trabalho no outro dia que eu achei fantástico. E desculpa, mas lembrei-me quando estás agora a falar dessas cores, um trabalho que um cabeleireiro fez, que a senhora tinha o cabelo preto, mesmo preto, até a cintura, bastante liso. Quando ela fazia assim o cabelo, por dentro era todo azul. Uau! Mas só que quando estava esticado... Não se via nada. Não se via nem uma ponta do azul. Quando se abria, era todo azul por dentro. Uau! Como é que se conseguiu fazer um trabalho assim? É uma arte, né? É um trabalho artístico. Lembrei-me agora, desculpa. E cada vez mais existe, por exemplo, agora estamos na onda do unicórnio, não é? Do unicórnio? É. Então existem muitos cabelos de várias cores. Cores realmente do arco-íris, coisas do gênero. Que é um trabalho artístico. Essas cores têm que haver todo um cuidado na manutenção dessa cor. Então essa linha, ela é a linha pós-coloração. Ela, além de conceder muito brilho ao cabelo, ela trabalha toda a parte de reestruturação de um cabelo que foi pintado, né? Então ela tem toda uma elaboração na fórmula, que é voltada para o cabelo pintado. Ela tem uma formulação que permite a memorização da cor. Então a pessoa vai chegar à altura de voltar a pintar os fios, não é? Porque a raiz já cresceu. Mas a cor vai estar viva, vai estar brilhante, como se ela tivesse pintado há pouquíssimo tempo. Então este finalizador, a função dele é brilho, proteção da cor. Ele tem proteção térmica, que isso é muito, muito importante. Quando nós secamos o nosso cabelo com um secador ou passamos a placa, a prancha, não é? É importante que a gente, antes de fazer esse trabalho, a gente aplique um finalizador. Porque ele vai formar uma película de proteção, ele vai hidratar o cabelo no momento da prancha, ele vai proteger o cabelo dos efeitos nocivos do calor do secador ou da prancha. Para além do cabelo ficar muito mais alinhado, prolonga o efeito da escova ou da prancha. Então, muita gente não sabe, mas o segredo para um cabelo bonito está na finalização. Muito bem. Se nós fazemos um ótimo trabalho, mas deixamos o nosso cabelo exposto às agressões do sol, às agressões do ácaro, da poeira, do calor, e não combatemos isso ou bloqueamos a nossa fibra com um bom finalizador, a gente acaba por perder tudo o que nós fizemos antes. Então, hoje eu trouxe. Eu trouxe este, que é o pós-coloração. Mas é, tu trouxeste muitos. Não sei se vais ter tempo para falar nisto. Não, a gente nem precisa falar deles todos, é mais das funções. Por exemplo, há alguns aqui que eu acho que seriam interessantes destacar. Um dos nossos finalizadores mais vendidos, que é este aqui, que é o especialista Resgate. Que ele, além de ter uma formulação voltada para a recuperação da fibra capilar, por isso o nome dele. Tem o nome dele. Resgate. Se aplica muito bem a função que ele exerce na fibra capilar. Ele resgata o cabelo que está danificado e traz ele para o brilho, traz ele para um cabelo saudável novamente. Mas vocês inventam tudo. Estes cientistas. É, mas é um produto muito bom. Este é um dos nossos finalizadores mais vendidos. Ele é um tratamento repositor de massa. O que é a reposição de massa? O cabelo, quando ele é... Não pergunte, por favor, eu não vou responder a isso. O cabelo, quando ele é danificado por químicas, por alterações de química, ele sofre agressão. Ele vai perdendo a sua composição. Então, o nosso cabelo, ele tem vários princípios, não é? Ele tem a nossa queratina, que nós mesmos produzimos, tem o pigmento, não é? Então, ele vai perdendo isso. E com produtos específicos para essa função, ou seja, nesse caso, ela tem a microqueratina e o argã. Então, ele vai fazer uma reposição de massa. Onde o seu cabelo está partido, onde o seu cabelo foi quebrado, ele vai reconstruindo. É como se ele fosse um cimento em cima de uma parede que foi danificada. E ele vai repor aquela parede, ele vai, de alguma forma, reconstruir a fibra capilar. Essa é a função da linha que tem queratinas e que são feitas para reconstrução. Então, esse finalizador é um dos mais vendidos, é um dos mais procurados, porque ele realmente trabalha no sentido de reconstruir a fibra capilar. Muito bom. Depois, uma ótima alternativa para nós, loiras, é este finalizador... Como as loiras, né? É bem as loiras. É o finalizador matizante, também da linha Especialiste Resgate. Este finalizador, ele tem micropartículas de glitter. Se eu abrir aqui em casa, talvez você não consiga ver, mas aqui, ele tem um brilho muito intenso. E esse brilho, ele não se dilui na fibra capilar, ou seja, ele realmente dá brilho na fibra capilar, porque o cabelo loiro, quem é loira, está assistindo a gente em casa e é loira, concorda comigo. O loiro tem uma tendência a ir ao baço, é normal, porque não reluz, não transmite luz, não devolve a luz, não é? Não é escuro como o cabelo preto que você reflete luz, não é? O cabelo loiro não reflete a luz. Então, é importante que nós loiras, ou meia loiras, como você me chamou, tenhamos um cuidado especial em usar produtos que nos favoreçam com brilho. E esse finalizador, ele tem micropartículas de glitter, ou seja, o cabelo fica muito brilhante. E aí, Diana, então nós também estamos a terminar, falta mais um ou dois minutos, então ainda dá para falar mais alguma coisa que ache importante. Sim, é só lembrar que use e abuse dos finalizadores agora no inverno, essa é a melhor opção para combater os efeitos do inverno. Tenha uma atenção especial à temperatura da água, não é? Sempre use finalizadores com proteção térmica para o caso da prancha e do secador. Eu quero agradecer bastante as inúmeras chamadas que nós recebemos, derivada da nossa última participação aqui no programa, nosso escritório, nosso Facebook, nosso Instagram, realmente nós tivemos muitas mensagens, muitas chamadas telefônicas e a gente está disponível para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Podem continuar mandando as suas mensagens para o nosso Facebook, para o nosso Instagram ou até entrando em contato diretamente pelo nosso contato telefônico. Então, muito obrigada por vocês terem entrado em contato conosco. Bioextratos, é assim que se facilmente encontra. Sim, Bioextratos Portugal. Bioextratos, depois Portugal, porque a origem é no Brasil, eles precisam só Bioextratos. É, Facebook é Bioextratos Portugal, Instagram é Bioextratos Portugal também. Sim, senhora. Diana, muito obrigada então também. Obrigada a vocês. Vocês têm uma linha que nunca mais acaba. É verdade, é porque existem cabelos que nunca mais acabam. É, e convém-me pedir mesmo ajuda para tomar as opções certas. Sim, porque o melhor produto, se não for bem indicado, não vai ter o efeito desejado. Então vai ser um desperdício de tempo e de dinheiro. E não é isso que a gente quer. E não chega àquilo que se quer. Ao objetivo desejado. E estavas a falar no brilho e eu estava a reparar, porque na parte de cima do teu cabelo reflete toda a luz, na parte de baixo não reflete nada. É, porque as cores claras são assim, não é? Então, para isso a gente acaba por criar métodos que possam ajudar e o cabelo reluza luz e fique com um aspecto saudável. Diana, sim senhora, espero que essas chamadas chovam e continuem a chover lá na BX Tratos. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Já estão a telefonar para ti, portanto, estás a ver, não perderam tempo.